Boa noite. Como é que foi a sua operação? Na verdade, a gente fica tentando entender, a gente que é leigo da história, a que ponto surgiu a investigação? Então, as vítimas nos relatavam que estavam comprando pelo aplicativo Instagram de uma marca de roubo aqui da cidade de Araguá e não estavam recebendo no momento que chegavam a cobrar essas mercadorias eram bloqueadas. Então, a gente vai pela linha de investigação, de quebra de dados, por aí vai, até que a gente localizou o autor, que tinha o domínio da página e os demais autores que emprestaram e venderam os seus dados bancados. Doutora, a gente está falando de quantas pessoas presas e quantas pessoas lesadas. Então, as vítimas que nos relataram são inúmeras. Essa primeira parte da operação foi localizado o autor, que tem o domínio da página no Instagram, este está foragido, e foram expedidos até o presente momento dois mandatos de prisão que foram cumpridos ali na cidade de Senador Caneiro, que foram essas pessoas que venderam e que emprestaram suas contas bancárias para fins ilícitos. Neste primeiro momento, mas a operação está em andamento. Ela continua, com certeza, e o Cidade Alerta vai trazer à tona o que vocês divulgarem. Inclusive, doutora, eu queria muito que a senhora fortalecesse o pensamento dos nossos telespectadores, por quê? As pessoas acham que caíram num golpe no Instagram ou num site, ah, não vai dar nada, até a polícia conseguir pedir para a Justiça para ter a quebra ali do sigilo, para poder entrar, vasculhar tudo, há uma demora. Mas é necessário fazer para a gente saber quem é o golpista. Estravou a imagem da doutora, o Skype dela? Parece que congelou aqui. Ai, que pneu que... Doutora, voltou, pode colocar a doutora. Voltou, doutor. Deu uma travadinha, mas já voltou. Eu queria que a senhora ouviu a minha pergunta que eu fiz? Não, não completou. É, na verdade, eu precisava muito que a gente reforçasse aqui a visão dos nossos telespectadores, porque as pessoas costumam acreditar que quando são lesadas por um Instagram ou um site, ah, não vai dar em nada, até a polícia pedir para a Justiça a quebra dos sigilos e conseguir entrar nessa página e fazer ali, né, os levantamentos, a pessoa desacredita. Mas eu acho que é necessário fazer isso para a gente saber quem são os golpistas de verdade. Sim, é importante. É importante a vítima vir, comparecer na delegacia e o recado que a gente quer passar para a população e principalmente para os externo natalhos é que a polícia consegue localizar e identificar, né? Então, principalmente, o nome da operação, Alvos Fáceis, são essas pessoas que cedem, que vendem, que emprestam as suas contas bancárias para terceiros, para fins ilícitos. Essas pessoas, elas são facilmente identificadas e localizadas. Então, fica de alerta. Não venda, não empresta suas contas, sua conta bancária. Então, não deixe que terceiros utilizem. E a polícia, sim, é capaz de localizar e fazer o trabalho dela. As vítimas têm que comparecer na delegacia e registrar a ocorrência. Então, vamos lá.